Olá meus amigos, como vocês estão? Estou aqui para ensinar uma coisa para vocês, vocês podem notar que o meu DS não está com o botão R funcionando direito Nesse jogo aqui o L e o R giram a câmera, mas aqui só está funcionando depois de várias vezes que eu aperto Então eu vou mostrar para vocês como que vocês podem estar resolvendo esse problema Sem precisar abrir o console que pode ser meio chato, são vários parafusos aqui E para abrir, você consertar esse botão abrindo é um processo extremamente chato de verdade Bom, primeiro de tudo, se vocês forem consertar o botão L que fica aqui do lado da bateria Eu recomendo que vocês tirem a bateria porque não sei o que vocês vão usar aí nesse tutorial Mas pode dar algum problema, se fica algum resíduo E eu falo que não sei o que vocês vão usar porque o recomendável mesmo é álcool isopropílico Que é aquele álcool próprio para eletrônico Ou até mesmo um limpa contatos, que também é próprio para ser aplicado em eletrônicos Então, exceto que você queira ter um problema, use um desses dois Mas é aquela coisa, né? Faça o que eu digo, não o que eu faço E o que eu vou estar utilizando na verdade é um álcool de porcentagem alta Acho que esse é 96%, pouco conteúdo de água, né? Porque eu não tenho nenhum desses dois, nem o álcool isopropílico, nem o limpa contatos aqui em casa E, bom, já é noite, não vou ter onde comprar agora E também estou disposto a arriscar para falar a verdade Mas, bom, usem o que eu falei Enfim, para fazer isso, vocês vão colocar bem pouquinho aqui do álcool isopropílico ou do limpa contatos Para fazer com que ele entre no botão, né? Para que ele tenha contato com a parte interna do botão Se for um DSI, talvez seja mais fácil isso Porque o botão dele é um pouco mais afastado da carcaça, né? Se você não seguir a recomendação do álcool isopropílico, barra limpa contatos Pode ser que você entre nesse vídeo com um probleminha no botão L e R E saia com outro bem pior Mas, enfim, esse método funciona para quando o botão está sujo, tá bom? Se o seu botão estiver efetivamente quebrado Se você sentir que ele não está nem clicando e tal Provavelmente esse método não vai resolver Isso daqui vai resolver para esses casos de botão falhando, né? Que você assopra e ele volta a funcionar Enfim, para esses casos que vai servir, tá bom? Após você aplicar o produto aqui no botão Você vai passar aí uns dois minutos Uns bons dois minutos apertando ele direto aqui como um louco Isso serve para que o produto entre para dentro do botão, né? Esse botão, para vocês entenderem, lá dentro Ele está dentro de uma caixinha de metal, assim Então é bem difícil de chegar nele Então a gente fica aqui apertando para garantir que vai limpar todo o botão lá dentro Porque é a sujeira que está impedindo o botão de funcionar legal Passando esse tempo que ficou aí apertando o botão Eu vou recomendar que você deixe o seu DS parado por um tempo Largue ele aí para ele descansar, tá ligado? Só para ele terminar de secar Para falar a verdade Qualquer resíduo de líquido que tenha ficado lá dentro e tal No meu caso, eu vou deixar aqui de um dia para o outro Porque já é noite e eu não ia jogar mais nada hoje mesmo Bom, pessoal, é outro dia, né? Estamos aqui de volta com o joguinho E olha só Foi E Foi Olha, perfeito Vocês podem perceber agora Sem mais nenhum erro No botão R, tá bom? A solução, para mim, tem funcionado bem Já tem um tempinho que eu estava aqui jogando Está funcionando de boa E Eu acredito que funcione Em todos esses consoles da Nintendo Com esse Form Factory, né? Então, comenta aí embaixo se ajudou Não esqueça de se inscrever nesse canal Se você não for inscrito Lembrando sempre que eu sou o Gil Ficando por aqui Peace Out Tchau 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 Tchau